E aí, maniancos por corrida! Estamos aí há menos de um mês na Maratona de São Paulo. Estou indo para o meu treino longo de 34. Primeira vez que eu vou correr 34km. Lá vamos nós! Então, nessa fase, a gente vai chegando próximo da prova. A gente precisa começar a tentar simulá-la o mais próximo da realidade, do que vai rolar na prova. Então, eu comecei a levar menos coisas. Estou levando o que eu pretendo tomar na prova, as coisas que eu preciso usar na prova. Treinando embaixo de sol, porque é uma prova que costuma ter sol. A maioria das vezes já sai com sol forte. Então, estou saindo para treinar. Agora são quase 9 horas da manhã. É justamente já para pegar o sol. Hoje eu estou levando um litro de água, geladinha. Está congelada ainda. Mas, como o treino é de 34km, dificilmente eu vou ter que fazer algumas pequenas paradas para comprar água. Ainda mais com o sol que está hoje. Tem que se hidratar, porque não tem jeito. Na prova, em média, vão ter água a cada 3km. E nos últimos quilômetros, nos últimos quilômetros, ainda... Essa distância até diminui. Vai ter, acho que, água até entre um quilômetro e meio. Na prova também vai ter batata, no quilômetro 28. Então, estou levando batata também. Estou levando 3 gés. Estou levando 3 cápsulas de sal. Eu tomo uma cápsula de sol por hora. E a água, eu vou tentar racionar o máximo que eu tiver aqui para evitar as paradas. A água, então, também eu vou tentando tomar a cada 3km. Bora treinar nessa lua. Devo treinar lá na Marginal mesmo, que é onde eu já me acostumei a treinar. Tem dado tudo certo. Então, hoje são 34km. Primeira vez na minha vida que eu corro 34km. Tênis ainda, não sei ainda qual que eu vou correr. Eu estou em dúvida entre o Fila Kenya Race, o NIT ou o Adidas Supernova que eu tenho. A diferença deles é o peso, principalmente o peso e amortecimento. O Supernova, ele é mais estruturado. Mas eu gosto muito de correr com o Kenya Race. Esse aqui, ó. Que ele é leve e tem um pouco de amortecimento também. Estou muito bem adaptado com ele. Corro provas meia maratona. A última meia maratona, a meia de São Paulo do Pastel Sub 2, eu corri com ele. Estou testando ele um pouco nos longos para decidir qual vai ser o tênis que eu vou usar na maratona. Chega de enrolação, né? Vamos treinar. Que agora são 8h49 da manhã. Hoje eu vou ficar rodando até uma hora da tarde. Que beleza, hein? Quer correr maratona, mas quer correr maratona? Então vai treinar, né, meu? Então vamos treinar. Falou, galera! 10km, estamos ainda aqui no treino. Estou no pace médio ali, 6, 5,50, 6, por aí. Vamos ver se eu consigo manter. Já consumi um gel e agora a primeira cápsula de sal. Segue os treinos. Ainda estou bem. Ainda não senti o calor. Estou calmo, mas estou ainda mantendo o ritmo bem. Chego aqui na metade do treino. A M27. Ainda estou bem. Estou mantendo o ritmo. Abaixo de 6. Vou tentar chegar ali no 6, 6 e pouco. Vou pegar o retorno agora. Cheguei no KM24. Peruna mais rolada aqui pelas ruas. Entrei na Brasileme. Vou fazer uma volta aqui pelo Campo de Marte. Estou no pace 6, por ponto zero. Já perdeu um pouco o rendimento. Mas já estava previsto. Agora eu vou tentar manter o pace médio aí. De 6 até o final. 30 KM. O sol está desde o KM24. Agora o seu veio para valer. O rendimento já caiu um pouco. Meu pace médio caiu para uns 6,15. Pace médio não. É, os paces médios finais agora. Mas ainda no geral ainda estou nos 6,5. Vamos ver o que eu consigo salvar. Mas não tem jeito. Vem o sol, o rendimento cai naturalmente. Não adianta se forçar, porque eu acho que é até pior. Terminei aqui os 34. Eu estava chegando aqui, deu pau na GoPro. Vamos ver se eu consigo gravar aqui. Foi uma corrida boa. Consegui fazer 34 com o pace abaixo do pace 32 que eu fiz na semana passada. Mas diferente da semana passada, que eu terminei muito bem. Essa semana eu terminei bem cansada. A uma distância maior, uma velocidade maior também. Consegui manter um pace dentro do que eu estava planejando. Que era ali para ficar entre o pace 6. Depois do KM24, 25, veio o sol, cara. Aí o termômetro foi para 30 e poucos graus. Já passou dos 30 graus. O rendimento cai. A velocidade cai. Por mais que a sua percepção de esforço muda muito. Eu dei uma parada aqui. Fiquei, desculpa. Tive que... Hoje eu mereço, cara. Desculpa aí, doutora Davis. Prometo que é só essa escapada hoje. Por favor, eu estou... Vim pensando, né? Então, tem uma coisa muito louca que eu queria contar. No quilômetro 31, estava ali na Marginal. Aí o Cid não, show de bola. Show de bola, né? Ele me viu, passou buzinando. Vai, Marcel! Força! Vai, Marcel! Aí continuei correndo, né? Pô, o cara parou no acostamento, arrumou uma garrafa de água. Essa daqui, até trouxe a garrafa aqui para gravar. Mostrar para vocês. Me deu essa garrafa cheia de água fresca, cara. Força! Força! Ah, rapaz! Aí, não precisa parar, não. Não precisa parar, não. Vamos embora, vamos embora. Força aqui. Falta pouco. Pode levar a água, vamos embora. Falou, abração! Acho que foi a melhor parte do treino, porque eu estava realmente muito cansado já. Sem dores, sem nada. Cansaço do calor mesmo, muito calor. E aí, sabe quando você está pensando, essa puta, pegar uma garrafa para jogar na cabeça, uma água, ué? E foi o que eu fiz, cara. Eu nem quase nem bebi metade, e metade eu joguei na cabeça, porque o sol estava muito pesado. O que mais? Mas é o Kenya Race que eu usei hoje. Primeira vez que eu testei ele no longo. Achei ele legal, só que eu acho que eu vou ficar mesmo com o Adidas no Supernova, porque ele me incomodou um pouco a unha do dedão. Eu senti que ele está pegando um pouco a unha do dedão, aí começa a bater a unha do dedão, vai acabar zoando a unha. Imagina você perder uma maratona por causa de uma unha, né? Vou botar no Supernova, porque até então eu não tinha sentido nada. Assim, a parte ruim do treino, eu tinha que... Meu treino era para fazer um longo de 34 quilômetros, com pace 6 e 03. Não consegui, fiquei no pace 6 e 09. Deu 3 horas e 29 minutos, 23 segundos. As pessoas perguntam muito também o que eu estou consumindo no treino, né? Hoje, no total, eu falei, eu comecei a falar no começo, mas depois ficou ruim de ficar gravando, eu queria ficar interrompendo. Consumi 3 gés, 2 Gatorade, 3 garrafas de água, 1 litro de água, 3 cápsulas de sal, um pedacinho de batata e uma Coca-Cola. Troféu do final. Então, acho que é isso. Desculpa aí, deu pau na GoPro, enfim, espero que esse vídeo aqui tenha ficado bom. A ideia é passar, mais ou menos, o que aconteceu no treino, passar meio que a experiência, vocês entenderem. Se você tiver dúvida, pode perguntar aí nos comentários. Estou tentando responder todo mundo, às vezes não respondo na hora, gente, tenha paciência, mas de final de semana, eu sempre paro e tento olhar tudo. No fundo, no fundo, está sendo uma troca bacana de experiências, vocês também estão me dando muitas dicas, contando aí os seus problemas, eu estou contando os meus e acho que isso é legal. Essa troca de experiências e as redes sociais servem para isso, né? Não adianta só eu ficar falando aqui, né? Acho que é legal os dois falando e assim eu vou pegando muitas dicas também e vou passando para todo mundo. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixem aí o like, compartilhem aí com a galera quem está treinando aí para a maratona. Não esquece de postar aí com a hashtag Mania42K, se você estiver treinando aí para a maratona. Eu tenho usado o primeiro comentário do YouTube para colocar o Insta e o Strava de todos os personagens, aí a galera do Mania que está fazendo os treinos para o Mania42K. Segue lá, gente. A gente tem postado bastante informação também no Instagram e no Strava. Então é isso aí. Se é a primeira vez que você está aí no canal, se inscreve aí no canal, toca no sininho aí do Menino Bob. Toca no sininho do Bob. E é isso aí. Vou deixar para o final aqui o vídeo em algum lugar aqui que você vai assistir. Tem o vídeo, o playlist de toda a série aí do Mania42K. Acho que já passaram dos 20 vídeos. Tem muitos vídeos legais. Alguns mais simples, outros com dicas bem valiosas e outros com mais informações e experiências. Tá bom? Já falei demais. Chega, né? Tchau.